O que eu sinto é tudo que eu sinto por ti O que eu sinto é tudo que eu sinto por ti O que eu sinto é tudo que eu sinto por ti O que eu sinto é tudo que eu sinto na vida O que eu sinto é tudo que eu sinto por ti Essa é a minha princesa, minha cinderela Sempre vou te amar, não vou te deixar Essa é a minha princesa, minha cinderela Sempre vou te amar, não vou te deixar E a fonte de inspiração, quando tu não estás não fico bem Fico todo abalado e abatido, isso não faz bem que só Tu beijas comigo só, tu és meu abrigo, quando não estás Juro que não faz sentido, eu E o mundo só fala, o mundo não ajuda Vamos nos amar, vamos nos gritar Nem o que vier, nem vamos passar Sou outra landa, tu quero estar Juro, meu baby, não vou te largar Tudo farei para não te magoar Toda cidade, isso não vai faltar Difícil dizer tudo o que eu sinto por ti Difícil dizer tudo o que eu sinto por ti Difícil dizer tudo o que eu sinto por ti Difícil dizer tudo o que eu sinto por ti Difícil dizer tudo o que eu sinto por ti Difícil dizer tudo o que eu sinto por ti Difícil dizer tudo o que eu sinto por ti Essa minha princesa, minha cinderela, sempre vou te amar, eu vou te deixar Não vou, não Não vou, não Não vou, não Não vou, não Minha musa, minha negra, festa, minha danzela, quando te sinto de sol, vais ouvir esse som que eu fiz Pra ti Minha tia, minha princesa, minha bebê na rainha, eu sempre vou te amar É Eeeh, 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 eeeh Eeeh, eeeh, eeeh Transcrição e Legendas Pedro Negri